Oi gente, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de tour pelo meu quarto, o meu quarto barra estúdio na verdade. Já faz quase um ano que eu não trago um vídeo desse tipo e desde então muita coisa mudou e muito em breve terão mais mudanças com o segundo projeto do setup. Eu comprei algumas coisas no AliExpress e na Shopee, mas enquanto elas não chegam eu já quero organizar algumas coisas por aqui pra facilitar esse processo. Inclusive algumas coisas eu já mudei ontem, porém acabei não filmando tanto, como por exemplo esse armário aberto que vocês estão vendo aqui atrás de mim. Antigamente ele ficava na parede esquerda do meu quarto e eu acabei fazendo essa mudança porque em alguns momentos que eu tinha que filmar a parte esquerda do meu setup, essa haste, essa base, suporte, acabava aparecendo e por esse motivo eu tinha que ficar tirando elas do armário. E principalmente agora com o segundo projeto do setup que eu pretendo colocar algumas prateleiras nessa região, juntamente com placas acústicas, aquelas placas de espuma. Então assim, muita coisa vai mudar e esse armário aberto meio que tava me atrapalhando visualmente, então essa mudança valeu demais a pena e até deu uma preenchida nessa região, nessa parede assim que tava sem nada, tava uma parede sem vida. Agora tem as minhas camisas que servem como decoração. Não é algo que vai aparecer com frequência nos vídeos, até porque o foco sempre vai ser o setup. Esse vídeo aqui tá sendo uma grande exceção, mas pra explicar o que eu quero fazer, o importante é que agora essa parte aqui tá sem nada que tem como conceito a minha vida pessoal. Pra ficar mais fácil de entender, vou mostrar pra vocês qual é a minha ideia. O fato da minha cama ser de casal ocupa bastante espaço. E como a metade do meu quarto já é dedicada pro setup, eu preferi deixar dessa forma aqui. Porém, como vocês podem notar, tá tudo muito compacto, né? Tudo muito colado uma coisa na outra, até porque quando eu for abrir a porta, eu não quero que fique esbarrando na cama. Então assim, o meu quarto, ele é um tamanho bom, pra quem é uma pessoa normal, não precisa ter um espaço pra gravação e coisas do tipo. Mas pra mim, acaba sendo um pouco pequeno atualmente. Então por esse motivo, eu quero fazer essa pequena troca, que no caso é tirar essa estante daqui e passar pro lugar dessa daqui. Que é onde eu deixo coisas mais pessoais, como perfumes, coisas pra banho, enfim. Aqui tá uma bagunça, porque eu fiz muitas mudanças ontem, então ficou tudo jogado aqui na parte da noite. Mas eu ainda vou arrumar isso aqui. O que realmente importa agora é a gente fazer essa alteração e ver como vai ficar. Bom, então esse aqui é o resultado final. Como vocês estão vendo aí nas imagens, eu tentei trazer vários tipos de layouts. A minha cama aqui pro canto, com o móvel branco embaixo das camisas. Ou o próprio móvel aqui na parte direita, que era a ideia inicial, né? Fazer simplesmente essa substituição. Mas no fim das contas, essa daqui foi a melhor opção, onde eu consigo ter um espaço pra transitar pelo meu quarto. Não preciso ter que ficar levantando, movendo móveis quando eu vou gravar. E esteticamente também, foi a opção que mais me agradou. Então, no fim das contas, o móvel branco continua na mesma posição. A única diferença é que essa estante aqui, que tava pra lateral, eu trouxe ela de frente. Que agora até facilita pra eu poder ver os produtos que tem aqui pra lojinha, pra fazer review. Eu também mudei a posição da cama. Assim como a estante, ela também estava de lado, eu trouxe ela de frente. O que ocupa um pouco mais de espaço aqui. Eu acabo perdendo dois metros quadrados, mais ou menos. Se eu deixasse da mesma forma que estava antes, ela quase que chegava na ponta da porta. Ia ficar muito difícil a minha locomoção pelo quarto ficar abrindo, fechando. Ia ser muito chato isso. Então, esse aqui foi o melhor layout, por assim dizer. Não tá 100% perfeito, até porque, como eu já expliquei, eu tenho que dividir o quarto entre o espaço das gravações com as minhas coisas pessoais. E essa daqui é a melhor opção que eu encontrei, até porque o fato da cama ser de casal ocupa muito esse espaço. E olha que eu nem tenho aqueles guarda-roupas convencionais, muito grandes, que ocupam bastante espaço. É tudo meio que nessa ideia de ser aberto, onde eu posso tirar coisas. Então, assim, pro que eu tenho, tá muito bom. E agora passando pro tour, vou falar um pouco mais de cada coisa que eu tenho aqui. Nós começamos por essa, nessa estante, mais com uma pegada industrial. Ela é toda de metal. É um metal muito resistente, eu nunca tive que ajustar nada nela. Eu montei pela primeira vez e ela tá muito fixa até hoje, mesmo comportando muitas coisas aqui. Tem essa mala que tá cheia de caixas. Então, assim, tem muita coisa nela e nunca deu nenhum tipo de problema. Então, ela é muito resistente. Ela possui vários conectores aqui, que você coloca meio que com essa borrachinha pra ficar fixa. E logo embaixo, tem meio que essa presilha aqui. Que aí você usa o parafuso e consegue deixar bem fixo. Isso suporta muito peso mesmo. Na primeira parte, eu acabo deixando as minhas caixas principais. No caso, as duas caixas dos meus monitores. A caixa da minha Keylight. Essa daqui, que é de um monitor portátil que eu recebi de uma empresa, mas tá estragado. Então, ficou por aqui. Tem dois Funkos. A caixa do meu Quadcast. Lá atrás, a caixa do meu mousepad e da minha placa de vídeo. Aqui embaixo, eu deixo essas duas caixas, onde fica os principais carregadores, cabos USB, que eu preciso usar no dia a dia. Essa caixinha aqui, eu guardo alguns colares, anéis, nada demais. Em cima, tenho a minha Karambit, que eu uso pra fazer os vídeos em Jam Boxing. Ela tem essa skin aqui de lobo, maneira demais. Deixo também essa minha luminária do Pac-Man, que eu comprei na Toy Show há muito tempo atrás. Também tem vídeo no canal mostrando um pouco mais sobre. Ela não é a bateria, você precisa ter uma lâmpada e aí depois conectar numa tomada. Uma imagem muito bonita. Nessa terceira parte, eu acabo deixando todos os produtos que eu recebo de parceiros. Que logo depois que eu gravo as reviews, ou fica pra mim, ou eu acabo anunciando na minha lojinha. Então, temos aqui alguns produtos da PCIES, alguns teclados. Aqui, um projetor de galáxia da Pococo. Um Funko do Killua, que eu mesmo comprei. Então, ele não tá na lojinha não, mas tá aqui. Porque eu ainda não tenho lugar dedicado pra deixar ele. E a caixa da minha JBL. Aqui em cima, meu tripé. Ao lado, duas pelúcias do Toy Story. E esse boneco que ganhei há muitos anos da minha avó. É o meu favorito. Tenho desde criança. E alguns mousepads que eu não utilizo mais. Porque, sei lá, não me agradam tanto. Não são tão grandes assim. Então, ficaram por aqui. E na última, temos alguns braços do meu suporte 4 em 1 que eu recebi da PCIES. Juntamente com a minha mala. Aqui, como eu já mostrei, temos o meu armário aberto. Onde eu deixo as minhas principais camisas de time. Moletons. Eu gosto bastante de camisa de time. Principalmente se for na cor roxa, porque é a minha favorita. Eu nem me importo muito se é de time adversário ou não. Eu só acho maneiro camisa de time. Temos também camisas de eSports. Esses dois uniformes aqui da Team Liquid. Uma na versão dos Vingadores. Uniforme do Ultimato. E do Homem-Aranha. Que essa aqui é a minha favorita. As duas tá com o meu nome. Da hora demais, né? Temos também blusas de beisebol. Essa daqui é da Prison. Com parceria com o Naruto. Uma collab, né? Com o Naruto. Na versão da Katsuki. Legal demais, cara. E tem também da marca Siena. A marca do Mukalol. Com o TTU do Valorant. Essa aqui que veio com o drop do Circo. BDJ direto aparece usando essa blusa aqui. Cara demais, mas é muito boa. Aqui nesse cantinho eu deixo o meu painel de LED triangular que eu comprei na Kabum. Na época foi muito baratinho. Comparado ao preço desses painéis hoje em dia. Na verdade esses da Kabum especificamente você não encontra mais pra vender. Eu paguei acho que 140 reais uma promoção. Valeu muito a pena. Tem alguns modos de luz. Mas assim, eu não utilizo muito só quando vou gravar vídeos. Então pra mim já tá muito legal. Como eu já mencionei, eu tenho ela há bastante tempo. Tô mostrando porque eu fiz uma pequena mudança ontem. Ela era toda em linha reta. O desenho dela, né? Esse triângulo aqui ficava na parte de cima. Eu tirei ele e coloquei aqui. Que na minha opinião ficou muito mais legal. Era um desenho super sem graça e agora parece meio que um arco e flecha, uma coroa. O pessoal lá no Instagram falou até mesmo que parece uma shuriken que tá cravada na parede. Eu achei muito mais legal assim. Deu muito mais vida pra essa área aqui. O setup em si. Eu não vou dar muitos detalhes porque tem vídeo dedicado aqui no canal. Se você quiser saber o nome de cada coisa. Qual o nome dessa iluminação. Onde eu encontro. Os monitores. As suas especificações. As especificações do meu PC. Tem um vídeo completinho aqui no canal. Por menos de dois meses. Eu falo tudo sobre isso. Falo o que valeu a pena comprar. O que não valeu a pena. Se você estiver interessado. Clica no card aqui em cima. Ou no primeiro link da descrição. E aqui ao lado permaneceu esse imóvel. Onde eu deixo as minhas coisas pessoais. Coisas do meu cachorro. Até mesmo perfumes. E itens pra banho. Por enquanto tá meio desorganizado. Mas é porque o dia foi um pouco difícil, né? Fazer todas essas trocas. Eu ainda vou mexer nisso aqui. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse minitour. Espero que você acompanhe as próximas mudanças. Que vão acontecer muito em breve. Aqui no meu espaço. Se ficou alguma dúvida. Pode comentar aí também. Que eu vou tentar te ajudar. Tá muito mais clean na minha opinião dessa forma. Aquela região que tava extremamente carregada. Tudo muito amontoado. Ficou muito melhor assim. E é a melhor configuração na minha opinião. Mas é isso. Tamo junto. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. 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 Tchau.